Oi meus amores, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer minha prova de cabelo e maquiagem Por isso que estou assim a toda dona florinda E aí a gente vai começar, olha quem está aqui comigo Júnior, maravilhoso! Ele que vai fazer todo o meu penteado, todo o meu make E faltam 4 dias para o casamento e nossa prova está vindo bem Você está ansiosa? Não, essa é a prova mais louca que eu já conheci na vida Vamos lá Gente, é o seguinte, eu tinha vindo com uma proposta de cabelo para o Júnior Só que era uma proposta mais básica, né? Básica, tipo dia a dia, vou ali no supermercado fazer feira E aí eu passei para ele tudo e ele falou Não sei lá, não, a gente tem que dar um up aí nesse automação É, porque geralmente assim, eu vou conversando com a noiva Conversando todo esse processo antes do casamento E aí eu vou perguntando o que você gosta, o que você imagina, o que você sonha E elas vão mandando, mandando e todas essas informações eu vou ali guardando No dia da prova eu chego e abro um leque e já, pô, isso não era para você Ou então, isso está perfeito para você Para tentar sugar o máximo que elas imaginam A Luara, pelo visto, não era bem aquilo Não, não é que é feio, não é que é feio, não Mas... É básico, né? É básico, precisa de mais Eu vou colocar uma foto para vocês verem o que eu estava pensando E o que realmente foi, né? Principalmente depois que eu cheguei no ateliê da Lu e eu pedi para ver o vestido Porque eu gosto muito de fazer o teste no ateliê do estilista para ver o vestido Para fazer essa coisa a quatro mãos Porque é muito mais bonita, deixa a noiva segura e me deixa confortável para o dia Porque é muito bacana quando a noiva se vê por inteira Não só quando vai no salão ou vai... Ou eu vou na casa dela fazer o teste de cabelo e maquiagem Quando a noiva se vê, já de velho, grinaldo, vestido Cabelo e maquiagem toda completa, é muito melhor Principalmente na semana do casamento Porque vai toda essa ansiedade embora E eu acho que assim, o cabelo, assim, o modelo do vestido Interfere no cabelo também, entendeu? Então assim, dependendo dessa parte de cima aqui do vestido O cabelo tem que ser adaptado para aquele modelo Para ficar tudo bonito, tudo tem que casar, né? Não só os noivos É, exatamente, é isso aí E agora a gente vai fazer a make Uma pessoa influenciadora não pode ir com aquele cabelo, né gente? Aquele cabelo é nosso dia a dia Ou ela ir de convidada numa festa, enfim Espero que vocês gostem Gente, a gente está mandando o mega hair vir agora Acho que vai dar tempo Um mega hair é ótimo Um aplique Um aplique Ah, não pode tomar mega hair? Não, o mega hair é aquele que você cola e fica pra dentro Eu sabia, porque nem supera mega hair Enfim, aplique Porque eu acho que faz muita diferença você colocar um aplique Em qualquer penteado que você faça, assim, em casamento e tudo mais Faz muita diferença, dá um up, sabe? Esse é o pó compacto Ele é prensado e assado Aquele pó translúcido Ele marca mais o olho Linha, sabe? Que expressão Se as pessoas olham pra cima É bom saber É E na boca a gente vai usar tipo um cor de boquinha mesmo Cor de boquinha Sua boca já é bem rosa, bem linda E a gente vai continuar naquela pegada da maquiagem que você me pediu Sim Ou nem lembra? Não, eu lembro mais ou menos Porque noiva tem essa, né? Que esquece tudo É Mas assim, eu queria uma coisa natural, né? Uma coisa assim Porque como é de dia Aham Acho que tem que ser uma coisa bem assim Ai, make nada Só que assim Uma make perfeita Só que nada Sim Ao mesmo tempo Ela está maquiada, mas não estou É, tipo assim, exatamente A brusa Então acho que alguma coisa com marrom, né? Alguma coisa com brilho na pálpebra Pode ter um leve acetinado Um acetinado É melhor a moiva usar cílio e justiça ou não fazer a filha da pálpebra? Cílios e justiça sempre Ah, eu sempre Então eu ia te fazer isso Eu ia te perguntar isso Noivas, pelo amor de Deus Não façam aquele cílio fio a fio no dia primeiro Você não vai pro Dê usar máscara à prova d'água Porque senão você vai destruir o trabalho, né? Porque tem muita noiva Ai, como eu vou pra lua de mel Eu quero fazer o fio a fio Porque vou ficar confortável na lua de mel Só que no dia do casamento Vai ter que usar máscara à prova d'água E vai destruir, né? Vai Então, não E outra É ruim É muito ruim De fazer os cílios postiços Em cima do cílio fio a fio E o acabamento não é bom Então, é cuidado E o pior é que todas as noivas devem pensar nisso antes, né? É, pensa Mas eu nunca deixo Já teve noiva que tinha no dia E eu tirei Porque não fica bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, olha essa maquiagem Que coisa mais linda Tá exatamente do jeito que eu pedi pra ele Assim Tá iluminada Tá leve Tá assim Acordei assim, sabe? Amei Amei Que arranjo, peru Você acha que eu ia deixar ela com cara de primeira com a manhã? Uma mulher linda dessa? Mas ele mudou tudo, gente Ele mudou simplesmente tudo Mas eu amei Olha isso Que mulher deusa Olha aqui Olha o véu Cadê o véu? Que eu não vou pôr o pente Que o pente iria marcar Pode pôr Que é a nossa cadeira de... Mas tem que casar de véu, né? Olha isso Olha a leveza Olha como aparência, entendeu? Ele é muito leve Ele é muito leve Gente, vocês estão vendo aqui? Aqui na foto do lado Como que eu estava no meu grande dia Eu ainda não vi Então estou extremamente ansiosa Aqui ainda faltam alguns ajustes, né? Falta recortar algumas coisas Então, só realmente nessa foto vocês vão ver exatamente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quero muitos likes nesse vídeo Muitos comentários E um beijo Se inscreve no canal se você é novo por aqui Tchau Tchau